Na soledão, quase a vida inteira Fomos discriminados, a nossa aldeia Nós somos ninjas que carregam demônios Se despertar o nosso ódio, cê não vai fugir Nós somos os ninjas mais temidos do mundo Eu também uso uma máscara, mas não pareço tobe E na grande guerra, ninja, sou da elite shinobi Eu sou Rami, Katsuki fez uma emboscada Tudo isso pra extrair minha biju de cinco caudas Existe, desprezível, Katsuki, tudo lixo Se entrar no meu caminho, meu vapor vai te deixar frito A máscara esconde a minha face, malvado, eu sou Jinju Tapiju de cinco caudas E agora, Mizukage, sinto cheiro de sangue Rapiju de trecalos, me tornou arrogante Meus inimigos temiam minha regência A vila conhecida como a neva sangreta Sou 4 Mizukage, tô bem de entorque Não tenho piedade, de quem se apanha me é E eu não ligo se eu penso que eu era cruel Não ligo pra nada, ninja poderoso, guarda o Mizukage É o gay, e joão de três caustas Yugi Tune, foi um maconute Que do nível de nin, tá com o Mougakuri Jinchuriki, do Matatabi Turca pinturada, pela Katsuki Fica animal, ainda não vai ser tão fácil assim Não importa se é mortal ou proteger todo mundo Não importa o que me curte Do Oscar da Jinchuri Na soledão, quase a vida inteira Fomos discriminados Nós somos ninjas que carregam demônios Se despertar o nosso ódio, você não vai fugir Nós somos os ninjas mais temidos do mundo Ei, Jinchurikis Nós somos ninjas que carregam demônios Jinchurikis, Jinchurikis Ei, em todo mundo nos temem porque nós somos Jinchurikis, Jinchurikis Humigados, Shinobis Não vamos matá-los, Agatsukis Nós somos ninjas que carregam demônios Jinchurikis, Jinchurikis Madara figurante, bate no meio Pra cumprir o plano da lua Sempre foi o meu desejo E não vinha me dizer que o meu plano foi à toa Enfrentei o Hashirama de novo, então tá de boa Rumeu o Sharingan, ativei o Susanoo Dito o seu cular mais forte, Rinnegan já despertou Viria o Jinchurikis, da jubia, Katsuki, aos meus pés Ridículo, eu tenho 10 Sou Naruto Uzumaki O Jinchurikis mais forte, Raposa de 9 caldas Sei que eu vou ser Hokage Tenho poder capaz de matar ou matar Agora todos confiam em mim Eu era aluno do Eros em mim Eu sei que todos duvidaram da minha capacidade Sim, eu sou um Jinchurikis, mas também vou ser Hokage Sou Mulher É O Mulher Ó O Obrigado.